Santa Catarina começou a semana com o primeiro registro de neve em 2021. O amanhecer gelado dessa segunda-feira é um prenúncio dos próximos dias que devem ser ainda mais frios em todo o estado. A primeira neve do ano em solo catarinense aconteceu em São Joaquim, na Serra Catarinense. Além da chuva congelada, os primeiros flocos de neve, ainda tímidos, já caíram na cidade. O frio que está em Santa Catarina deve ficar ainda mais intenso com o passar das horas e atingir as temperaturas mais baixas entre quarta e quinta. Brenda Jan Knis para a Rede Web TV, a sua TV online. A primeira neve, a sua TV online.